olá meninas olá meninas mais um vídeozinho para ser ano atlético hoje com duas câmeras vamos ver se como quer ficar por cair da outra câmera olha o carmanguei aqui olha um pulmão pulmão brasil vamos ver o mavecão ali o mavecão quer tentar fazer um diferencial o mavecão o mavecão o mavecão o mavecão o mavecão o mavecão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL